A Carta Educativa de 2007, portanto, foi mandada a fazer fora, portanto, às vezes, eu tinha ouvido dizer que foi seu Vice-Presidente, então, eu costumo dizer que eu fiz a Carta Educativa, não, a Carta Educativa foi paga pelo Município e foi mandada a fazer em Lisboa no Técnico. De qualquer maneira, portanto, a Carta é um documento dinâmico, pode ser alterada a qualquer momento. Eu não conseguia, portanto, ver mais, portanto, termos uma escola tão degradada, não em ruínas, mas degradada, como nós tínhamos a ruína andada. Era, de facto, um ponto que nós tivemos, que não tivemos de divergência aqui, porque ele achava que não devia ser feita escola nenhuma ali e que ia ser feita escola na Zona Norte. Bom, depois de confrontado o Sr. Diretor Regional, já no passado o Sr. Secretário de Estado e, por exemplo, o novo Diretor Regional, dissermos, não, não é lá que vai ser feita nenhuma escola. A escola, em termos de escola, do ensino básico, portanto, e segundo ciclo, crescer ciclo também neste caso, terá que ser feita na Zona Sul da cidade, porque o que se pretendia é que houvesse secundário nos dois lados, na Zona Norte e na Zona Sul, isto está assumido que não vai haver secundário nos dois lados. Eu não domino bem esta matéria, mas, portanto, desde que entreguei a educação à doutora Paula Costa, comecei a acompanhar, porque via nos outros, ia para o Médio Intens e para alguns fóruns, e via os outros municípios do Sr. Sérgio e as escolas novas. Eu entretanto realmente não fazia, porque aqui há uns anos, aqui há 10 anos ou 12 anos atrás, que eles trouxeram-se lá 500 mil euros numa reclonificação. Eu entendi aqui que os meninos do entretanto mereciam, e a comunidade escolar merecia, de facto, com a escola. Como estava assumido que secundário não, esta escola não recebia secundário. Portanto, eu entendi por bem que devia candidatar e devia procurar cantar esta escola. O que não foi muito mais aberto este processo, porque às vezes o Sr. Sérgio dá algum negócio, portanto, e como havia tão pouco dinheiro, tão pouco dinheiro no My Center, em Coimbra, ao qual nós pertencemos, para as escolas, portanto, o entretanto eu entendi por bem que devia ter todas as constituições. E como tal, assinámos um protocolo de educação de competências para que fosse prioridade número, e de facto foi aprovada a escola Rui de Andrade, mas a nova escola Rui de Andrade não viola, de modo algum, a carta educativa, nem pensar nisso. Mas diga-me uma coisa, a construção da nova escola do Dr. Rui de Andrade não vai viabilizar a construção de uma nova escola à Zona Norte? Na carta educativa estava. Mas uma coisa é pôr-nos espalhados pela carta educativa. Temos lá o terreno, está lá guardado o terreno para isso. Mas, portanto, uma nova escola, como compreendo, teria de ser feita pelo Governo, nunca pela Câmara, porque estamos a falar de secundário na altura, agora fala-se não secundário, não secundário, mas na Rui de Andrade secundário. E o secundário já não era da nossa competência. Se nós tivéssemos optado para fazer o que estamos a fazer na Rui de Andrade, se fizéssemos na Zona Norte, ficaríamos na Zona Sul com uma escola completamente velha, que é a nossa escola de Rui de Andrade. E a opção, a opção do Ministério foi, primeiro, acabar com as escolas pré-fabricadas que havia. Segundo, acabar com as escolas projetos brandão, que é o caso do interlocamento. E, portanto, se essa era a opção, nós concorremos para que acabássemos com esse tipo de escola no interlocamento, que era uma escola nova. Se fizéssemos secundário na Zona Sul, que era o que era previsto em 2007, antes de se pensar em pegar equipamentos, se pensar em tudo que foi alterado, portanto, se fizéssemos isso, não era para o Governo, porque a secundária é da responsabilidade do Governo. E mesmo que houvesse dedicação de competências para com o município do interlocamento, nunca podíamos intervir lá em termos de secundária, porque secundária é da responsabilidade do Poder Central e nunca das autarquias. A questão da Carta Educativa, ela vai ser alterada? Desde Abril foi pedido uma monitorização da Carta Educativa. Em Abril já foi feita uma monitorização da Carta Educativa. Como se vamos analisar, porque, de facto, como dizem os técnicos, é um documento dinâmico que vai ser adaptado às circunstâncias. Hoje fala-se que vai haver 12º ano obrigatório. Portanto, se for preciso mais salas d'água, depois quem é que terá que fazer isso? Porque verão, não os municípios, porque nós não temos capacidade por isso. Para quando o começo das obras? Logo possível, portanto, queria ver se começava neste momento o processo de... Há alguma calenarização já para isso? Portanto, esta é uma obra que tem 18 meses para ser estudante, ou uma derrapagem eventualmente, depois de 18 meses, e, portanto, está financiada, está aprovada, e neste momento está no Tribunal de Contas a aguardar o visto do Tribunal de Contas para que, portanto, seja tratada, vai ser uma obra que vai ser feita faseadamente, faseadamente, conforme hoje foi explicado na presença de uma reunião. O diz, o ouve-se, depois tive uma reunião, depois tive uma reunião com todos os vereadores e pedi ao senhor, e pedi ao senhor, diretor da escola, que viesse com a sua direcção aqui para esclarecermos todos estes assuntos e explicarmos todos estes assuntos. Se conseguíssemos, duas semanas antes de acabar as aulas, portanto, nós faríamos, montaríamos os monoblocos limitados da parte da escola que vai ser intervencionada, que vai ser só dois pavulhinhos da escola que vão ser intervencionados de imediato, e, portanto, durante as férias seria retirado o fio para o cimento. Digamos que o ano letivo vai terminar na escola atual. Alguns já estão, outros, na minha perspectiva, outros já estarão, já estarão nos monoblocos, portanto, a parte deles no terceiro período já estarão. Estas questões são importantes para a população escolar, por favor de saber, daí a minha insistência. Portanto, a obra irá começar, que na... Espero que no terceiro período. Nas férias da Páscoa? Sim, no terceiro período, quando chegar ao terceiro período, portanto, nessa altura serão feitos os caminhos, serão criados as condições para a escola da máxima segurança. Nós sabemos, nós sabemos, e é importante, que estão ali, que estão ali, uma comunidade escolar de mais ou menos 1.000 pessoas, bem-tanto, 711 alunos, mais os professores, mais todo o trabalho institucional, e, portanto, é importante, é importante que seja salvaguardada a segurança, a segurança de toda a comunidade escolar, é importante, e isso podem ter a certeza, portanto, desde os professores, encarregados de educação e até os próprios alunos, que isso vamos salvaguardar devidamente, isso foi entregue a um técnico da Câmara, já recebemos também o plano de segurança da obra, portanto, isso vamos ser o máximo cuidadoso e exigente sobre a estratégia, não é? Mas, portanto, isto é uma obra, esta é uma escola, ainda hoje foi falado ali na reunião do Câmara, uma escola aprovada por unanimidade, então hoje foi realizada aqui pelo vereador do PS, Alexandre Zagallo, e pelo vereador do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, portanto, isto, achamos que é uma necessidade, foi por unanimidade aqui, não houve ninguém, portanto, e eu ouvi, e ouvi no passado recente, que isto era por causa da disciplina de voto, aqui não há disciplina de voto, disciplina de voto é aqui numa reunião que nós fazemos todos, sentamos, sentamos-se à mesa, analisamos os projetos e depois, em consciência, cada um, cada um, cada um, vota como quer na reunião do Câmara, e portanto, ninguém tinha coragem de dizer que isto não era importante, esta escola foi aprovada por unanimidade. Agora, as pessoas, as pessoas terem aqui, terem aqui alguma, o arroz de dizer algo que nunca houve, nunca houve, assumo, assumo abertamente aqui, nunca houve disciplina de voto obrigatão, houve, de facto, concessos, sentámos e tudo foi analisado, nunca, nunca houve nada que nenhum vereador meu fizesse, ou até o meu vice-presidente, ou os vice-presidentes que eu tenho dito, que não subscrevam logo, de imediato para baixo, como isso eu também sou obrigado a reconhecer, que tivesse solidariedade sempre com todas as pessoas que estiveram na Câmara, sempre e sempre, portanto, nunca houve nada que fosse posto em causa sobre essa matéria, e portanto, isso espanta-me, de facto, espanta-me, de facto, que seja usado hoje, mas portanto, eu não quero ser polémico, a minha polémica é, de facto, conseguir fazer escolas, deixar as escolas todas novas dentro do Câmara, e eu estava a ver que essa oportunidade estava-nos a passar uma questão de opção, portanto, e que anda a par do fenómeno deste nome da educação, sabe que só se assinámos o protocolo de competências, é que pedíamos, é que era uma seguridade número para a escola, e eu acho que era importante, não podíamos estar, não podíamos ser só porque, por nossa ordem pessoal, não queremos, e sujeitar-nos a não ter escola, não, isso, e eu ia para as reuniões e via, via as escolas aqui das lãs, todas elas a dizer, mas porquê é que o interrogamento está aqui? O senhor não faz a sessão, não assina a educação de competências, eu acho que era fundamental, importante, para que o interrogamento, e o que o senhor jovem tem, portanto, tenha escolas novas e com outras condições, e já no anterior, no anterior, o diretor-geral que cá esteve, o diretor-regional que chegaram no interrogamento, quando eu fiz uma visita com os seus diretores de escolas e com o seu diretor-regional, portanto, logo eu vi, na altura, as condições que tinha a escola, a partir do momento que a Dreal me deu a atenção de viver uma escola ao ouro estipo, eu disse, bom, é disto é que quero para a minha terra, é disto é que eu vou fazer o meu interrogamento, e efetivamente vamos fazer. Legenda Adriana Zanotto